A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Se eu soubesse disso, não teria arado tão fundo. Entendeu? Não teria arado tão fundo. Oh, Rick, isso é uma piada. Cale a boca. Oh, não fique triste. Me desculpe, eu estou preocupado com o problema de natureza principesca. Ah, sim, é duro mesmo ser príncipe. Você é rico, poderoso, pode ter o que quiser, é uma verdadeira carga. Eu sei que eu devia ser feliz com a minha vida privilegiada, mas, infelizmente, não sou. Pelo menos, tenho a impressão de que não sou. Ou sou? Sou? Tudo bem. Bom, eu vou contar o que eu faço quando estou muito deprimido. Enfio uma grande pena vermelha no chapéu, ponho meus sapatos de dança, deixo de lado meu ar de triste, e mando minha depressão embora, vai. Isso é ridículo. Desculpe, é meu trabalho. Eu preciso de alguma coisa a mais, preciso de alguma coisa para tornar completa a minha vida, minha vida relativamente perfeita. Preciso de uma coisa suave, gostosa, adorável, como um cachorrinho, ou um hamster. Oh, Ricky, escutei um... Se eu tivesse um hamster, poderia ensinar alguns truques para ele. Não, 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 não. Acho que você precisa de uma esposa. Uma esposa? É. Seria melhor que um hamster? Muito. É, uma esposa, só que teria que ser uma pessoa especial, teria que ser uma verdadeira princesa. Qualquer outra seria horrível. E quando eu achar essa princesa, ela passará a ser chamada de minha princesa. Oh, esposa. Esposa. Oh, Ricky, isso na sua cabeça, isso parece uma armadilha. É, um pouco assim, não é? É. Bobo, você é um amigão, um companheiro, e uma propriedade de valor. Ah, pare com isso. Não, de verdade. Agora eu quero que você me faça rir com uma dança engraçada. Tudo bem. Uh, 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 torci o dedo no pé. Acabou-se a brincadeira. Duas cartas. Agora deixa eu ver. Nenhum lance. Alguém deveria... abrir a porta. Alguém está batendo. Será que... Ah, al... Ah... 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 Mas quem está aí? Abra, por favor. Eu sinto muito estar incomodando, mas você não vai acreditar no que me aconteceu. Desculpe. Oh, meu Deus. Adoraria ouvir, mas isso está muito tarde. Eu viajei por todo o reino para ter algumas experiências e... e quando eu assisti a uma exibição de luta, eu encontrei um homem... um homem maravilhoso que me disse que vai haver um lindo festival de... de... de Menestres. você vai assistir? Vai? Não, nós não vamos a eventos musicais e... Continuando a história. De repente desabou essa tempestade e eu fiquei... Já contei sobre o meu cavalo? Não. Meu cavalo tem medo de relâmpago, jogou-se no chão, me atirou longe e eu caí no meio da lama e eu torci aqui. Torceu o quê? Eu torci o pé. Você sabe que essa situação é muito irregular... Eu gostei do seu gol. Oh, obrigado. Aliás, gostei de toda a sua roupa. Não é bem uma roupa, quer dizer, isto é uma espécie de... Não, não me leve a mal. Eu sei que não serve para ocasiões formais, mas é... para ficar à vontade, é... bonita. Você sabe onde está? Sei exatamente onde estou. Estou perdido. Onde estou? Este é o Palácio Real e eu tenho a honra de ser Sua Majestade e o Príncipe Ricardo, herdeiro do trono. Que máximo! Prazer em conhecê-lo. Eu também sou uma princesa, mas pode me chamar de Alicia. Você é uma princesa? Isso não é importante. Eu detesto me impor, mas estou cansada, ensopada e com muita dor no pé e adoraria tomar, beber alguma coisa. você contaminou o meu leite. Ouça um instante. Eu ficaria muito grata se pudesse contar com sua principesca bondade para me deixar passar a noite aqui. Sabe, você não... você não parece ser uma princesa. Bem, toda coberta de lama é difícil parecer linda. bem... Está certo. Eu compreendo. Eu vou ter que sair pela estrada nessa lama toda. Tudo bem, tudo bem. Eu sei ter compaixão. Obrigada. Só esta noite. Certo. Mas não acredito mesmo que você seja uma princesa. Não faz mal. Não faz mal o quê? O quê? Desculpe. Desculpe. O quê? Indo cedo para a cama e acordando cedo, o Bobo fica saudável e rico e... engraçado. É isso. Gostei disso. Esse é o Bobo. Bobo, não tenho tempo para explicar, mas preciso que você arranje um canto para essa senhorita passar a noite. E eu... Tudo bem. Obrigado, meu benevolente mestre. Obrigada. Aqui está ótimo. Permita que eu ajeite seu ninho de amor, senhorita. E seja bem-vinda ao meu boudoir. Mas você vai dormir no estábulo, Bobo. O quê? E minha alergia é o feno. É só por uns dias até o meu pé sarar. Uns dias? Uns dias? Oh, não. A minha mãe e a rainha detestam hóspedes intrusos. Você vai ter que se esconder muito bem. Oh, e eu compreendo. Por favor, não se preocupe. Eu sou invisível e vou ficar bem quietinha. É, é, é. Aposto que vou morrer de espirrar, mas o cavalheirismo vem acima de tudo. Obrigada. Você é gentil. Assim. Agora aqui. Prontinho. Assim. Ótimo. Bem, eu lhe desejo uma boa noite. Vá dormir. Obrigada. Ah, minha mãe já está dormindo. Obrigada. Boa noite. Ei. O que é? Vem cá. O que? Vem cá. Vem. Estão indo. É verdade? O que? Suas sobrancelhas são as mais atraentes que eu já vi. É sério? É. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, obrigado. Boa noite. Pode ajoelhar-se. Agora, mensageiro real, diga qual a sua mensagem. É da... da rainha Cynthia. Ela disse que... que não concorda. É mesmo? Leve a seguinte mensagem a ela. Ah, mas são três dias de viagem. Meu cavalo morreu de exaustão. Eu vim torrendo as tuas últimas e... Isso é problema seu, querida Cynthia. Como vai? Nós estamos bem, mas não concordamos com você. Continuamos convencidos de que salsa é uma guarnição adequada e que dá vida a um prato sem graça. Mamãe, eu preciso falar com você. Uma coisa importante. Está bem. Esperamos ansiosos. Sua resposta a esse assunto urgente. Lembranças reais. Rainha Verônica. Agora pode ir. Agora pode falar. Sim. Oh! Olhe seus pés. O quê? Estão horríveis. O quê? Sapateiro? Bom dia. Mamãe, eu decidi que... quero me casar com uma princesa. O quê? Quer dizer, talvez, eu acho que... talvez, talvez... talvez queira... Fora de questão. Você sabe minha opinião sobre hóspedes no castelo. Mas eu preciso de uma companhia. Preciso de uma esposa. Por falar em companhia, não estamos gostando de ver você e o bobo tanto tempo juntos. Ele é um idiota, um antipático e nada engraçado. Meu pai acha graça dele. Minha querida, eu vou ser rei para o resto da vida? Vai, predizinho, é claro. Ai, fantástico. Minha cabeça está muito longe daqui. Está bem. Mãe, eu vou continuar. Mãe, eu posso continuar? Mãe, eu posso continuar. Continue. Eu preciso de alguém que me ame, que me, que me, que... Nós o amamos. Tivemos uma babá para acalentar você desde que nasceu. Por favor, por favor. Posso me casar com uma princesa? Por favor, por favor. Obrigado, queremos que você seja feliz. Não incrivelmente feliz, é claro, mas razoavelmente feliz e nós decidimos lhe conceder esse desejo. Ah, entendo. Ótimo. Mas ela tem que ser uma verdadeira princesa. Tem que ser bonita, charmosa, tem que ter um pedigree adequado, é claro, e um bom dote. E o mais importante, tem que fazer com que eu me sinta muito bem. Sim, é claro. Providenciaremos logo, logo uma companheira politicamente adequada para ser sua esposa. Daqui por diante, eu proclamo que todos os rapazes deste reino de nome Roberto sejam chamados pelo nome de Beto. Que seja escrito. Sim, meu senhor. E então, a rainha mandou buscar todas as princesas da região e começou o longo processo conhecido como Entrevistas Reais. Número 7. Princesa Bovina de Agrícola. Obrigada. Próxima. Eu não vou me casar com uma princesa cheirando a carneiro. O que você queria? Ela vem de um reino agrícola. E aquela outra? Estava com os lábios sujos. Aquilo era um bigode, Ricardo. Ou era? Bem, de qualquer forma, não quero me casar com ela. Não se preocupe. Eu é que vou dizer com quem você quer se casar. A próxima. Acho que gosta de mim. Como ele é? Eu acho o príncipe muito vistoso. Pessoalmente, não me sinto atraída por homens vistosos. Prefiro os bonitinhos. Ah, claro. Número 13. Número 13, por favor. Oh! Oh, o número 13? É esse o meu número? Agora entre. A rainha e o príncipe vão lhe fazer algumas perguntas. Certo. Relaxe e fique bem à vontade. Que tudo vai correr bem. Ah, sim. É, claro. Bem, aquela parece que serve muito bem. Estou perdido. Vimos todas as princesas da região e restaram essas duas. Princesa Rebecca e Princesa Elizabeth. Elas serão convidadas a voltar ao castelo para serem melhores examinadas e então eu escolho uma das duas. será que eu quero mesmo me casar? Então, tudo ia indo bem em termos profissionais. Trabalhei em umas aldeias grandes, fiz mímica em umas ruazinhas. Muito bom. Assim, em umas tavernas e nove anos depois cheguei ao auge. Oh, bobo, deve ser ótimo viver no show business. É uma forma de ganhar a vida. E o pé? Acha que faz bem pôr de molho em gordura de porco? Ah, mal não faz. Mas o cheiro é tão ruim. Será que... pode falar mais um pouquinho sobre Ricardo? Ah, Rick? Ah, ele é o príncipe dominado. Um príncipe dominado. Um príncipe dominado. Detesto, minha mãe. Detesto, detesto, minha mãe. Detesto. Alô, Ricardo. Alô. Como vai o pé? Ah, eu sei. Está muito melhor. Acho que vou poder ir embora logo. Alguma coisa estranha aconteceu com este quarto. Eu limpei tudo. Procurei no livro real que se podia fazer num esconderijo. Essa moça é o achado, Rick e Hall. Eu gostaria de encontrar alguém. Entrevistamos 24 princesas e todas tinham alguma coisa errada. Uma era dentuça, a outra tinha um incrível. Talvez seja melhor não entrar em detalhes. Já pensou que talvez o problema seja seu? Ah, meu? Que ideia. Isso é absolutamente fora de propósito. O que ela quer dizer? O que ela quer dizer é que provavelmente você teria muito mais chance de encontrar uma noiva se não se preocupasse tanto com coisas superficiais. Isto é, você só se preocupa com títulos pedigres e dentes. Olhe, olhe. Eu sou um príncipe e tenho que manter os meus patrões. Todos nós sabemos que você é um príncipe. Bobo, você não sabe que ele é um príncipe? Ah, é claro que é. Eu sei que você é um príncipe. Temos o prazer de... Só que ainda não ouvi a palavra amor ser pronunciada. Ou isso não importa pra você? Oh, é claro que sim. Depois que todos os outros requisitos forem preenchidos, então, na verdade, é certo. Você é um romântico consumado, Rick. Saia daqui. Ah, está bem. Sabe o que eu acho? Que você não sabe o que quer. Ali, eu sou um príncipe herdeiro do trono. Sou poderoso, quase divino. É claro que sei o que quero. E quem é você pra me falar é assim. E eu sou uma princesa que nasceu no lugar errado, no tempo errado, tentando ajudar um príncipe teimoso. Uma princesa que fica por aí limpando o quarto de um bobo. Que bela princesa. Uma praga para os nossos dois reinos. Ricka... Você podia ter me defendido. Um bobo que se mete e perde logo o emprego, se é que me entende. Quer me ajudar aqui, por favor? Está grudado. Ah, sim. E quando eu tenho um tempo livre, sabe o que eu gosto de fazer? Diga, por favor. Gosto de contar cavalos e pensar nos meus primeiros dentes. Ah. E tem... algum outro interesse além de dentes e matemática de cavalos? Gosto de observar os pássaros. Ah, esse é um ponto que temos em comum. Eu também me interesso por ornitologia. Gosto de catalogar as várias espécies. Oh, eu não conheço nada disso. Eu só fico vendo eles comerem. Ah. Pazerinhos! Tudo bem? Quero ver uma luta bonita e honesta. Vamos lutar limpo, rapazes. Não vale estocar por baixo dos sinos. Ok? Toquem as espadas e... Comecem! Pronto? Vem, guarda! Então... Quando é que você e a Princesa Dentussa vão se amarrar? Olha aqui. A Princesa Rebeca é muito bonita. Imagino que em breve ela... Ela é uma idiota! Sabe, isso é bem possível. feio. Bom, morreu. Carrocha! Escrema não é o forte dos bobos. Está vivo de novo, levante. Mas, por um lado, eu não quero me casar com uma mulher que seja dominadora. Então domine sua noiva. Mas, por outro lado, ela é uma princesa. Então case com ela. É claro, basta lhe dar uns quilos de alpiste que ela vai ficar feliz como um passarinho. Você é engraçada? Morreu. Caia no chão. Ricardo, deixando de brincadeira, acho realmente que ela não serve para você. Você está certa. Eu teria um colapso nervoso real. Com licença. Podem me dizer onde ficam os estábulos reais? Ela deve estar querendo contar. Sim, minha querida, os estábulos reais ficam bem ali. Não, não, bobo. Eu acho que ela está dizendo os estábulos reais. Sim, sim, os estábulos reais. Ah, tudo bem. É, sim. Por ali. Sim, depois continue na mesma estrada por bastante tempo. Isso, são 120 quilômetros. Isso, sempre em frente. 120 quilômetros. Depois de frente. Não tem erro. É sempre em frente. Muito, muito obrigado. Na verdade. Não, deixa pra lá. É. Até logo. Ei, ei, vai ficar me devendo. Morreu. Morri. A senhora não imagina como me sinto honrada de estarmos aqui face a face. A honra é toda nossa. Falando francamente, a senhora sempre foi meu ídolo. Mas na verdade somos gente comum. Eu fiquei muito contente em receber seu convite saber que a senhora considera a possibilidade de ouvir a ser esposa do seu filho, o príncipe. Bem, havia outra senhorita em consideração à princesa Rebeca. Mas ela sumiu sem deixar vestígio. Posso beijar seus pés? Acho que você vai se encaixar bem na nossa família humilde. Eu acabei de decidir que o horizonte é muito, muito longe. E por isso ordeno que todos os cavalos do rei e que todos os homens do rei peguem cordas muito grandes para trazer o horizonte para mais perto do castelo. Que seja escrito e que seja realizado. Depois gostaria de lhe mostrar os jardins reais. Temos flores muito bonitas e... Eu sou alérgica a flores. Elas fedem. Esses são os tronos reais. Não brinca. Não estou brincando. Isto terá que sair daqui. Sabe, durante todo esse tempo você foi rude, arrogante, antipática e nem um pouco divertida. Por que você não cala esta boca, principesca? Francamente, minha querida, eu acho que eu não gosto de você. Francamente, meu querido, isso não importa. Não preciso impressionar você. Sua mãe é quem dá as cartas e se ainda não percebeu, ela está louca por mim. você é um simples degrau da minha escada para o sucesso. Um objeto para ser pisado. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. isso assim pode. Corte, está bem? Fazendo jardinagem? Sim, sim, adoro trabalhar com as mãos. É muito bom para relaxar. Eu tenho que falar com você sobre a princesa Elizabeth. é uma ótima moça e vai dar uma esposa excelente. E sabe de uma coisa, ela me acha muito importante. É, mas o que ela pensa de você é bem... É verdade, já começamos os preparativos para o casamento. Os canapés estão sendo planejados, o arroz está crescendo. Mas, mas, há uma coisa errada com o nosso relacionamento. O quê? Detesta essa moça. Calma, calma, meu filho, isso não importa. Vocês vão dormir em quartos separados, comer em mesas separadas e você nem precisa estar com ela se não quiser. Então, por que vou me casar com ela? Porque não restou nenhuma outra princesa e também porque eu... também porque eu resolvi e está acabado. Mas, mãe, tem de discussão. Pode, pode, Ai, como eu adoro jardinagem. Alô? Alô? Onde está o bobo? É, não sei ainda, você está mexendo com os explosivos ou coisa parecida. Diz que era para o seu espetáculo. Oh, Deus. Vai para algum lugar? Por mais que eu goste desse quartinho apertado, realmente preciso ir. Oh, para onde vai? Ainda não sei. Talvez para o norte, talvez para o sul, talvez para o leste, talvez para o oeste, mas se estiver com o espírito aventureiro, vou para o sul do oeste. você está aqui há dias e eu não sei absolutamente nada sobre você. Na verdade, não há muito a saber. Quer dizer, é uma história comum. moça foge de casa em busca de, não sei, de vida, imagino. Viajei por todas as estradas principais, fiquei em dois ou três reinos, fui cortejada por vários idiotas, e conheci muitas pessoas interessantes, como o bobo. E você, é claro. Oh, não, eu não sou interessante, eu sou apenas um príncipe confuso. Mas isso não é necessariamente ruim. Acho que essa confusão sua é prova de que você tem sentimentos. Ah, então eu sou uma grande pessoa, não sou? Eu acho. Bem, já que eu sou grande assim, e um príncipe, ordeno que, que você fique aqui mais uma noite. Eu gostaria, mas não posso. mas está escuro lá fora. Não me importo com escuro. Você pode se perder na floresta enfeitiçada. Eu nunca me perdi. Pode ser comida pelo dragão proverbial. Seu desejo é uma ordem. Tudo bem? A gente aprende através dos erros. Explosivos não são brincadeira. Ah, 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 Também não conseguiu dormir? É, tenho muita coisa na cabeça. Ah, está uma noite tão bonita, que vim aproveitar um pouco. Sabe, eu tenho a impressão que o Homem da Lua está sempre sorrindo. E por que não? Com o que ele tem que se preocupar? Devia tentar ser um príncipe às vésperas de se casar com a mulher mais malcriada de dez reinos juntos. Eu tenho pena de você, mas infelizmente a vida nem sempre é perfeita. Para um príncipe, bem que podia ser. Mas não é. Por que não? Porque os príncipes são seres humanos e os seres humanos não são perfeitos. É claro que estou bem perto disso. Você é uma boa companhia. Que bom que está aqui. Bem como diz o Bobo, em boa companhia ou em má companhia, pelo menos não se está só. Com licença. Como esse pátio é bonito. Mas de que adianta se eu não encontro uma princesa para dividir isso comigo? Aqui estou eu, prestes a me casar com uma mulher que detesto e não sei o que fazer. Oh, talvez não seja tão ruim. Eu posso simplesmente ignorá-la e... Não, seria insuportável, insuportável. Por que não posso encontrar uma mulher... Boa. Gentil e compreensiva e... Divertida, Ricardo, divertida. E divertida. Alguém que... Alguém que... Seja como você. Você... Nunca viu direito o castelo, não é? Não, não. Na verdade, eu estava imaginando quem poderia me mostrar. Ah. Ah, eu... Que tal você? Eu? Sim. Oh, eu... Pode? Com prazer. Obrigada. É claro. Vamos? Sim. Esta é a porta. Este é meu tataravô, o rei Bruno, o obeso. E esta é a sua boa esposa, a rainha Margaret, a maluca. Você está brincando. Você é crédula, não é? Prefiro confiante. Eu sei. E esta, como vê, é a sala do trono. E estes são os... Tronos. Por assim dizer. Ah, são lindos. O que é isso? O que? Isso aqui. O que está dizendo? Isso debaixo do acento. Ah, o que quer dizer? Uma escarradeira? Bem... O rei mascafumo? É que... Bem, minha mãe às vezes masca, mas é uma espécie de segredo de família. É... Eu guardo os segredos. Obrigado. Uma rainha que cospe? Oh, fale baixo. Ricardo! É melhor sairmos agora. Ricardo! Vamos, por aqui. Que cospe? Ricardo! Bom, acha que você viu tudo? Acho que sim. Eu não pensei que iríamos dar um bom dia para o senhor só. Não foi má ideia. Eu também acho que não. Ricardo! O que estavam fazendo? Eu estava... Eu estava... Nós estávamos... Estávamos nos beijando. Bem. E pergunto eu, quem é essa aí? Essa é a princesa Alicia. A moça com quem eu... Eu resolvi... Casar. Obrigado. Ricardo, você sabe que sou uma pessoa razoável. Está me dizendo que ama essa aldeã vulgar. Escute, mãe. Ela não é uma aldeã. Ela é uma princesa. Pode ser que seja. Mas há uma coisa chamada fraude. Na verdade, minha mãe, ela é mais princesa que todas as outras juntas. Isso pode ser, embora eu duvide. Mas se ela é essa princesa, como você diz, não deve ter problema em passar no teste. Teste? Que teste? O livro... Oficial ou real? Em circunstâncias especiais relativas à qualificação de uma noiva real, a rainha pode administrar um teste principesco para poder determinar o pedigree adequado. Em outras palavras, meu filho, se ela não passar no teste, vai cair fora. Está bem, mãe. Faça esse teste idiota com ela. Não tenho dúvida de que a princesa Alicia vai passar com ótima nota. Você vai ver. Sim. Eu vou ver. Sim, você vai ver. Ela é uma fera. É aqui, minha querida, que você vai dormir esta noite. Obrigada, majestade. Obrigada, mas minhas acomodações anteriores eram muito boas. Minha querida, uma moça de sua estatura real não deve ficar no quarto de um popo da corte. Para cima, anda. Sua majestade está por acaso esperando que no meio da noite eu caia lá do alto e morra? Não, não, não. Só quero que você se sinta o mais confortável possível. Afinal, o que pode ser melhor que dormir sobre 20 colchões macios, separados por 20 dredons grossos e macios? Sua pergunta é capriciosa. Confortável? Aham. Esplêndido. Boa noite. Mas, majestade, majestade, majestade. O que está fazendo aqui? Ah, ensaiando. Então vai ensaiar em outro lugar. Essa área é para testes. Desculpe, sua radiante majestade, mas que tipo de teste? Isso não é da sua conta. Obrigado. Esqueci de escovar os dentes. Não faz mal. Eu posso passar sem isso. Eu posso. Eu posso passar sem isso. Isso é ridículo. Ninguém dorme em cima de 20 colchões. Como eu fui burra. Eu já entendi. É uma piada. É uma piada real para ver se eu tenho senso de humor real. Quer dizer, a família toda é um pouco maluca, de certa forma. E como eu estou sentada aqui, falando comigo mesma, eu me encaixo bem. Se eu tiver que ir ao banheiro. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Você relaxe. Sim. Você relaxe. Sim, estou. Ela é uma princesa. Ela é uma princesa. Ela passará do teste. Passará. Passará. Eu não escutei tudo, mas havia algo a respeito sobre 20 colchões. 20. 20 colchões. 20 colchões. 20. 20 colchões. 20. 20 colchões. 20 colchões. Eu tenho uma ideia. Segure o meu bode. Bode. Segurar o bode. Vamos, 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 vamos. Desculpe. Desculpe. Vejamos. Sapos. Testes. Rápido. Florestas encantadas? Não. Ah, testes de princesa. Para se provar que alguém é uma princesa, coloque uma pequena ervilha debaixo de 20 colchões. Se a moça for sensível, frágil e delicada como a princesa deve ser, ela não terá dificuldade em perceber a ervilha. Isto é impossível. Eu sei. Ninguém pode sentir uma ervilha debaixo de 20 colchões. Ele é quase tão inteligente quanto um bobo. Eu não vou aceitar isto. Isso mesmo. Eu a amo. Bravo. Quero me casar com ela. O amor é lindo. É meu dever ir atrás dela e avisá-la. Bravo, Ricardo. Vá e avise. Vá e avise. Eu? Sim. Mas a ideia foi sua. Vá. Não, não, não. Vai você. Vai. Vai você. Isso. Vá. Tudo bem? Oh, meu Deus. Vá. Acho que você é pessoalmente... Vá. Vá. Psst. Alicia. Alicia. Sou eu, o bobo. Eu não posso chegar até a porta para te ouvir. Aqui é muito alto e eu estou sem a escada. Alicia, isso é um teste. Há uma ervilha debaixo do colchão. Não. Mas não vejo nenhuma ervilha por aqui. É uma ervilha, ervilha, ervilha. Oh, meu Deus. Ainda não estou ouvindo bem. O que está fazendo? Eu? Nada. Quer dizer, estou experimentando um truque. É verdade? Eu tenho muito senso de humor. Oh, tem? Ótimo. Então pode me ajudar. Você começa e diz bate, bate. Bate, bate. Quem está aí? Bem, vamos ver. A gema não está no meio. Esse ovo é imperfeito, Bartolomeu. Daqui a pouco veremos se essa sua princesa é, na verdade, uma princesa ou não. Desculpe, mãe, mas não estou nem um pouco preocupado. Esses ovos são ótimos. Bom dia. Desculpe o atraso. É que foi difícil descer da cama. Oh, não faz mal. Não faz mal. Sente-se para tomar café conosco. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Você dormiu bem? Sim, foi muito bom. Obrigada. Foi bom dormir em cima dos 20 colchões? Sim, muito bom. Apesar da altitude. Ah, estou muito feliz que você tenha dormido tão bem. Está dizendo isso para ser gentil? Não preciso. Tudo bom. Ricardo, eu não iria mentir. Eu não gosto de mentir. Posso ser honesta com você? Eu nunca dormi tão mal em toda a minha vida. Eu não quero ser ingrata, mas foi estranho. Era como se eu estivesse dormindo em cima de uma pedra ou coisa parecida. Estou com marcas roxas da cabeça aos pés. É bom verificar esses colchões. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Isso é incrível. Eu fiz alguma coisa errada? Você passou no teste! Ela passou no teste! Passou no teste! Passou no teste! Passou no teste! Embaixo de todos aqueles colchões havia uma ervilha minúscula que você conseguiu sentir, o que prova que é uma princesa! Oh! Que bom que você está feliz. E eu estou contente de ter passado no teste. Oh! Alícia, o que houve? Nada. Só que eu não sabia que tinha que fazer um teste para provar que servia para você. Oh! Você sabe o que eu pensava? Realmente eu pensava que você queria casar comigo. Por mim e não pelo meu título. O teste foi ideia da minha mãe e eu tentei te avisar. Além do mais, isso não importa. Eu queria me casar com você com o teste ou sem teste. Verdade? É claro. Por quê? Porque eu te amo. Eu te amo. Só um minuto, Romeu. Você ainda não fez o teste para eu saber se é um verdadeiro príncipe ou não. Mas isso é um absurdo, todos. É claro que eu sou um príncipe. Pode perguntar a qualquer um. Muito bem. O teste é o seguinte. Você tem que me beijar. Só isso? Espere um instante. Você me beija. Se for um príncipe, eu vou ouvir trombetas, sinos, vou ouvir estrelas brilhantes. Oh, meu Deus. Bem. Acho que vai se sentir num turbilhão. foi muito bom. Ah... O que? Perdão. O que? Bom, eu não sei o que aconteceu. Eu estava lá misturando e, de repente, explodiu. E... Deixa pra lá. É claro que o príncipe e a princesa tiveram uma fantástica cerimônia de casamento e uma lua de mel maravilhosa, depois que retiraram a ervilha naturalmente. Então, é essa a ervilha? É. O príncipe guardou-a como lembrança de uma coisa muito importante. O principado não é apenas um título, mas um estado de espírito. Mas... Ela era mesmo uma princesa ou não? Madame, a senhora não ouviu a história? Não toque no vidro. Está só. Não toque no vidro. Não toque no vidro. Não toque no vidro. Não toque no vidro. Mas... Não toque no vidro. O que é isso? O que é isso?